Ademir Menezes, PR Deputado Alves Guimarães, PR Deputado Bruno Peixoto, PMDB Deputado Bruno Peixoto, PMDB Deputado Carlos Antônio, PSC Deputado Cláudio Meirelles, PR Deputado Cristóvão Dormin, PTB Deputado Daniel Messaca, bem presente Deputado Daniel Vilela, PMDB Deputado Dr. Joaquim de Castro, PPS Deputado Elias Júnior, PMN Deputado Evandro Magal, PP Deputado Fábio Souza, PSTB Deputado Francisco Gênero, PTN Deputado Francisco Júnior, PMDB Deputado Frederico Nascimento, PTN Deputado Helder Valim Deputado Hélio de Souza, democrata Deputado Henrique Arendes, PTB Deputado Hilton Candango, PTB Deputado Humberto Aydar, PT Deputado Aisaura Lemos, PTB Deputado Ilso Moreira, PSTB Deputado Jantarro, PSTB Deputado Jardel Seba, PSTB Deputado José Lima, PDT Deputado José Vítio, BRTB Deputado Carlos Cabral, PT Deputado Lino TJ, PT, PTB Deputado Luiz César Bueno, PT Deputado Luiz Tocar, PMDB Deputado Major Araújo, BRB Deputado Mauro Rubem, PT Deputado Misael Oliveira, PDT Deputado Nelio Fortunato, PMDB Deputado Lino Rezende, democrata Deputado Paulo César, PMDB Deputado Assônia Chaves, PSDB Deputado Samuel Belguior, PMDB Deputado Túlio Isaac, PSDB Deputado Valdenor Brás, PTB Deputado Valdenor Siqueira, PMDB Senhor Presidente, concluída a leitura e a chamada Estão todos presentes? Convido todos a se porem de pé para o compromisso de posse dos senhores deputados De acordo com o inciso terceiro do artigo terceiro do regimento interno Convido os senhores deputados a prestarem o compromisso de posse proferindo a presente declaração Prometo desemprear fielmente o meu mandato Promovendo o bem geral do Estado de Goiás dentro das normas constitucionais Assim prometo Declaro empossado no cargo de deputado estadual os deputados eleitos no dia 3 de outubro de 2010 para a 17ª legislatura Solicito ao seu deputado Daniel Bessar em exercício da 1ª secretaria que proceda a leitura do termo de posse Termo de posse que acima os deputados eleitos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para a 17ª legislatura 1º de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro de 2015 Ao 1º dia do mês de fevereiro do ano de 2011 Em sessão solene realizada no plenário do Palácio Alfredo Nácio Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Nesta capital foram perante o presidente e deputado Helder Valen Marcosi, PSTB Convidados senhores Adelir de Oliveira e Menezes, P.L. Aloysio Moreira dos Santos, PSTB Alvo Soares de Barães, P.L. Bruno Regiane Peixoto Pimenta, P.L. Carlos Antônio de Souza Costa, P.S.C. Cláudio Olito Pereiras, P.L. Cristóvão Vaz Pormim, P.T.B. Daniel Elias Carvalho Vilena, P.T.B. Daniel Merzac de Moraes, P.S.B. Elias Monteiro Lima, P.M.N. Evandro Magal Amadia Correia Silva, P.P. Fábio Fernandes de Souza, P.S.B. Francisco Antônio de Carvalho Geda, P.T.N. Francisco Rodrigues Vallejúlio, P.T.B. Frederico Fonseca Nascimento, P.T.N. Helder Valim Barbosa, P.S.B. Hélio Antônio de Souza, P.L. Henrique Paulista Arantes, P.T.B. Jean Carlos Alves Freire, P.S.B. Jardel Seba, P.S.B. Joaquim Alves de Castro Neto, P.P.S. José Antônio Vete, P.R.T.B. José Aldergo Vaitar, P.T. José Rodrigues de Lima Neto, P.D.T. Júlio Alves Araújo, P.R.B. Carlos Márcio Vieira Cabral, P.T. Lúcio Graziani, P.P. Lúcio da Loja, P.P.B. Luiz César Luane Freitas, P.T. Luiz Carlos do Carmo, P.M.D.B. Maria Isauro Lemos, P.D.T. Mauro Robert Kenesio Jonas, P.T. Luizael Oliveira de Oliveira, P.D.T. Nélio Fortunato de Oliveira, P.M.D.B. Nilo Sérgio de Resente Neto, Democrata. Osvarildo Alves de Souza, P.P.B. Paulo César Martins, P.M.D.B. Samuel Pacheco de Moura, Melchior, P.M.D.B. Sônia Chaves de Freitas Carvalho da Cimenta, P.S.B. Túlio Isaac Carneiro, P.S.B. Valcedor Brás de Queiroz, P.T.B. Ivone Irvai, Siqueira, Júlio P.M.D.B. Aprestar o compromisso legal para o cargo de deputado estadual em virtude de suas eleições do pleito no dia 3 de outubro de 2010, conforme diplomas apresentados a medo desta casa, o que fizeram proferindo as seguintes palavras. prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de Goiás, dentro das normas constitucionais. Isto feito, foram os referidos deputados declarados e empossados no cargo de deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. e para constar, lavrou-se em presente o termo de posse, que lido e achado conforme será devidamente assinado. Concluída a leitura, senhor presidente. A assessoria da mesa de trabalhos vai levar o livro de ar para o balcão da taquidrafia. Eu solicito a todos os senhores deputados, deputados, com a gentileza, que está assinando o livro de atos de posse a 17ª legislatura. Obrigado. Agora eu vou sair por definição. Eu quero também registrar a presença Doutor Célio de Silveira, Prefeito de Luziânia, Ex-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Doutor Sebastião Tejota, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ex-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Doutor Afelio Poçalos, Coordenador-Geral da OPG e Ex-Deputado Estadual Conselheiro Queto Tridade, Também Ex-Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Quero registrar também a presença do Sr. Marconi, pai do Governador do Estado, Sr. Marconi Quirinho Registrar também a presença da ex-deputada Dária, ex-deputada Barruza, Paradares, que também nos ouve uma presença da ex-deputada Dária, ex-deputada Barruza, Paradares, Contaça da Adesca-Serviçota, Marconi, 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 Marconi